Fala povo do canal do El Rey, dá uma olhada no que que aconteceu hoje Eu encostei o carro perfeito e quando eu fui olhar o óleo dele, olha o óleo do carro aqui Tá vendo aí? Óleo cheio de água, ou seja, retifica Então o negócio é o seguinte, esse carro aqui eu comprei a lata dele, né? Não olhou o motor, eu sabia que o motor tava ruim, mas mesmo assim eu comprei Porque eu queria a lata boa Então o motor agora eu vou fazer e eu mesmo vou desmonter esse motor em casa Vou mandar pra retifica e depois eu vou pagar uma pessoa que entende pra montar pra mim Mas só que eu vou desmonter esse motor sozinho sem nunca ter desmontado Porque eu encostei ele aqui e tava bom, do nada começou a passar água pro óleo Então deve ter folga pra todo lado aí, deve ter queimada a junta Então como eu vou desmontar tudo, eu mesmo vou desmontar e vou mostrar passo a passo Tudo que eu desmontar e quanto vai custar cada peça desse motor Porque tem peça pra todo lado desse motor aqui, é tudo baratinho Então depois que eu for desmontando eu vou mostrando como é que eu vou fazendo Pra fazer esse motor ficar igual zero Então não se desespere se o seu motor estragou Há sempre uma solução É isso aí, obrigado e tchau Tchau